Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho. Galerinha, salve mais um rostinho aqui, galera. Aproveita pra pegar que esses rostos vão ficar pagos, beleza? Vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima. Fui adioso e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON